Música Blink-Loin, Blink-Loin, somos crianças alegres Sem fazer de conta, cuidamos da higiene Vem aprender com a gente Blink-Loin, Blink-Loin, somos crianças alegres Sem fazer de conta, cuidamos da higiene Vem aprender com a gente Tum, 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 bate na portinha, hora de levantar Disse a mamãezinha, vamos os dentes escovar Blink-Loin, Blink-Loin, somos crianças alegres Sem fazer de conta, cuidamos da higiene Vem aprender com a gente Blink-Loin, Blink-Loin, somos crianças alegres Sem fazer de conta, cuidamos da higiene Vem aprender com a gente Blink-Loin, 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 vamos pra casa ligeirinho Tá na hora de almoçar, lavamos antes as mãozinhas Blink-Loin, 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 somos crianças alegres Sem fazer de conta, cuidamos da higiene Vem aprender com a gente Blink-Loin, 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 somos crianças alegres Sem fazer de conta, cuidamos da higiene Vem aprender com a gente preview 생겼 Curar program 뛰 bends Júnior Lee Yeah, yeah, yeah Escola futebol, valet Quantas atividades Mas não Boa jogação com chulé, com banho e toco no pé Plimploi Plimploi Somos crianças alegres Sem fazer de conta cuidamos da higiene Vem aprender com a gente Plimploi Plimploi Somos crianças alegres Sem fazer de conta cuidamos da higiene Vem aprender com a gente